Nesta quarta-feira, diversas cidades de Santa Catarina registraram enchentes e deslizamentos de terra por conta do grande volume de chuva. Em algumas regiões, o acumulado em 12 horas chegou a 260 milímetros. O município de Canelinha, na Grande Florianópolis, foi o mais atingido. Diversas casas ficaram completamente debaixo d'água. Pelo menos 146 pessoas ficaram desabrigadas. Já em Camboriú, no litoral norte, a enxurrada, que veio do interior do estado, fez com que a água subisse rapidamente e afetasse os bairros mais distantes do centro. Para sair de casa, os moradores tiveram que improvisar barcos. Esta grávida precisou de ajuda para chegar ao carro da Defesa Civil. Estas crianças foram levadas dentro de uma caixa d'água e essa idosa de 103 anos foi resgatada com a família com a ajuda de um trator. No município vizinho de Brusque, uma ponte desabou depois do grande volume de chuva. Uma mulher que passava pelo local foi engolida pelos escombros. Ela não se feriu e passa bem. Além de Camboriú e Canelinha, pelo menos outros 16 municípios catarinenses tiveram danos devido ao acumulado de água. Para esta quinta-feira, a previsão é de temporais isolados em todo o estado. Há chance de novos alagamentos, principalmente nas regiões centro e oeste de Santa Catarina. Mais informações você vê a partir das nove da noite no Jornal da Cultura. De Balneário Camboriú, Santa Catarina, Luiz Turati. Se você é proprietário de um terreno sem edificações e não faz a manutenção, como a limpeza e o capinado, deve ficar atento, pois a Prefeitura de Campo Grande está com a campanha Lote Limpo, que vai fiscalizar e até multar quem não segue as recomendações. Quando a gente tem vegetação alta e acúmulo de resíduos descartados irregularmente nesses lotes, o local acaba sendo abrigo para animais peçonhentos e proliferação de vetores de doenças, como a dengue, a zika, a chikungunha. Além disso, essa vegetação que está mais alta é mais suscetível à ocorrência de queimadas. Nos primeiros quatro meses do ano, 140 pessoas foram multadas e mais de 2 mil notificadas. Denúncias podem ser feitas pelos telefones 156 da Semadur, 3314-9955-CESAL e 3325-2567 da Decate. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Elza Recaldes. Mato Grosso do Sul, Elza Recaldes.